Olá, Cassiano Bittencourt e aqui estamos para mais um BEM, dado que eu fui acionado por essa, vamos chamar de discurso, essa vergonha pública que o Haddad passou na Febrabã. A gente tem a possibilidade realista do Haddad ser cotado ali como, principalmente, Ministério da Fazenda, dada a confirmação do Haddad como uma possibilidade de fato realista, um balão de saio ali no almoço da Febrabã, coloca de fato como, pelo menos, estão cogitando seriamente isso, eu acho que vale uma avaliação do cenário, porque é a hora que sair a notícia, eu não quero que todo mundo, se for essa notícia, eu não quero que todo mundo saia desesperado sem ter uma noção de como é que a gente vê o cenário. O discurso no evento deixou claro, claríssimo, a inaptitude que ele tem para esse tipo de cargo, confirmando o caso ali de querer colocar o coleguinha em um cargo legal, no caso o Lula querer colocar o coleguinha Haddad no cargo da Fazenda, nesse caso um fantoche, a gente tem alguns cenários para avaliar. Apesar de parecer a colocação do Haddad no Ministério da Fazenda com algo completamente discricionário do presidente eleito, naquela base do que a galera acha com a PEC também, ele faz o que ele quer, não é bem assim, dado que a gente tem o quê? Consequências e incentivos para cada movimento político que é feito pelo governo eleito, certo? E esses consequências e incentivos, bem teoria dos jogos, bem teoria dos jogos, na verdade, me fazem crer que o quê? O Haddad teria que vir acompanhado de uma âncora ortodoxa. Não à toa a gente tem aí a sondagem, junto da sondagem sobre o Haddad, a gente tem a sondagem sobre o Pércio Arida como âncora ortodoxa ali presente para poder segurar o ímpeto. É impressionante que eles estão tentando colocar alguém que tem que vim já com alguém para segurar a coleira, mas não vou entrar nessa vertente. Para efeitos aqui do exercício, eu vou chamar, ao invés de chamar de Pércio Arida e tal, eu vou chamar de âncora, eu vou deixar em aberto, porque o Pércio Arida aparentemente nem topou ainda. Primeiro ponto relevante é o quê? Especialmente após a fala e a comprovação da completa incapacidade dele de assumir a fazenda ou qualquer órgão que tenha alguma relevância mais séria de controle da economia, isso vai envolver um severo custo político. A gente tem comentado o conceito de custo político no canal várias vezes já, vai incorrer num severo custo político. O que nos custa no curto prazo? Dado aumento da volatilidade, subida de dólar, curva de juros apontando para cima no futuro, começo de pressão inflacionária, mas beneficia no longo prazo pelo aumento da pressão. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse custo político que se paga agora no curto prazo, com descompasso da economia, mercado de capitais, fuga de capitais e por aí vai, inviabiliza atitudes mais bruscas, como, por exemplo, retroceder na reforma trabalhista, dado que capital político envolve boa vontade e moeda de troca, especialmente no que tange legislativo, e ambas, tanto boa vontade quanto moeda de troca, seca quando eu tenho dólar alto, inflação pressionada, fuga de capital, a população ficando consideravelmente incomodada com a situação como um todo. Então, assim, é meio que uma troca entre eu indico quem eu quero, meu coleguinha, por um cargo muito forte na fazenda e aí eu pago o preço. Ou eu não indico e aí eu tenho mais capacidade de manobrar politicamente. Isso dito, é sempre bom lembrar, tudo aqui que eu estou falando é minha opinião sobre o assunto, não é uma verdade escrita no livro. Isso dito, a gente tem uma dicotomia, tá? A gente tem ali basicamente duas pastas que devem tocar a economia, o planejamento mais burocrático, onde o Haddad deveria ser enfiado e esquecido, como prêmio de consolação, onde ele pode politicar à vontade, e a fazenda com o mando efetivo da economia, no qual ele ficaria completamente, ele e o Haddad ficaria completamente perdidos, e a gente deveria ter, na verdade, ali uma âncora ortodoxa, mesmo que fosse no caso, no estilo lá do Palocci, que tinha um Palocci, mas o Marcos Lisboa estava ali atrás justamente coordenando a coisa como um todo, não importa, quem tem mando ali deveria ser alguém com uma cabeça mais ortodoxa, com uma visão mais clara de como a economia funciona realisticamente, e não aquela baboseira que a gente viu na Febra Vana. Então, assim, dos cenários, a gente tem basicamente quatro cenários, o Haddad na fazenda e a âncora no planejamento, o que rende forte dispêndio de capital político, dado justamente que a mão forte ali na fazenda vai ser de alguém que não tem qualquer aptidão para aquilo. O cenário anteriormente citado é o que acontece, a gente tem um curto prazo pressionado, longo prazo favorecido por inviabilização de grande parte dos projetos mais ambiciosos do governo, uma vez com a Haddad na fazenda, vai ser complicado aprovar basicamente qualquer coisa de maior relevância. Então você tem aí um gridlock, você tem um governo travado por quatro anos aí, tá? O segundo projeto ali, a âncora na fazenda e o Haddad no planejamento, que num cenário com o Haddad é disparado a melhor opção, tá? Ele politica o quanto ele quiser e fala e faz e acontece planejamentos e planos e a âncora toca efetivamente a economia, a âncora ali no caso, o exemplo aqui, o Bércio Arida, tá? O terceiro caso, sem âncora ortodoxa, só botar o Haddad na fazenda e vambora, eu vejo como algo inviável politicamente, tá? Vai causar, causaria, eu acho que automaticamente, uma convulsão nos grandes indicadores econômicos do Brasil e por conseguinte impossibilidade de governar. Vale a pena lembrar que mesmo nesse cenário, tem um pedaço do portfólio que seria afetado negativamente de uma forma agressiva, tem um pedaço do portfólio que se beneficia bastante de um dólar mais alto, delta convulsão, queda no preço da rouba bovina, por exemplo, por falta de consumo no Brasil. Então, assim, portfólio ainda assim teria uma capacidade considerável de lidar com isso, mas eu não vejo propriamente como viável. Ah, Cassiano, mas é só ele querer fazer. É só ver a bravata da PEC, da gastança, que a gente vê que não é bem assim na base de só querer fazer, certo? Tinha todo um bababá de eu vou fazer do jeito que eu quiser e agora, quando você vê a viabilidade de tocar aquilo no Senado, já não é assim. Já estão começando a pensar, inclusive, em fazer com medida provisória, o que abre já um gatilho de impeachment para o futuro caso pise na bola. Então, assim, a coisa não é bem do... Tecnicamente eu posso fazer o que eu quiser, mas aquilo aí tem um custo e inviabiliza o médio e longo prazo de um governo. E a última opção, que só sonhando mesmo, mas o Haddad no Itaramaraty como chanceler ou a jossa do caramba vá viajar e esse seria disparado o melhor cenário. Eu espero ter conseguido esclarecer aí como é que eu vejo o cenário nesse momento. Não é nada certo, mas essa daí ficou um pouquinho mais perto e eu não quero que quando chegue a notícia vocês não tenham pelo menos uma visão do como é que a gente veria esse cenário caso fosse o acontecimento. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma robovesticonsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mesa boa se opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente tem a análise da Engie aí mais tarde e na sequência ainda o... Compondo a Tese. Valeu, galera! Beijão!